Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Digital Artist React. Hoje, aproveitando um pouco dessa pesquisa que eu fiz num estúdio do Taylor James, eu separei um outro projeto pra gente, dar uma olhadinha, e desconstruir mais ou menos como que foi a ideia dos caras, os desafios que os caras tiveram, e também no final eu vou dar algumas sugestões, porque eu peguei a imagem e dei uma analisada mais a fundo. Então, só pra dar mais ou menos o contexto do projeto aqui pra vocês, Taylor James foi contratado pra fazer duas imagens pra essa campanha, que é uma campanha de um tipo de câncer, em que os pacientes têm que estar sempre lutando pela sua vida, e eles quiseram retratar isso de uma forma criativa, através de imagens, pra ter uma campanha impressa. E aí, pelo que eu li aqui no projeto, eles que tiveram a ideia de fazer os animais em CGI, e fazer o resto com fotografia, misturando stock foros, e também misturando com fotografia feita em estúdio. Então, a princípio, a gente vai mostrar, vou trabalhar nessa imagem no crocodilo com vocês, e a gente vai analisar tudo. Eles têm o behind the scenes aqui, que eles mostram que eles começaram com os sketches, pra mostrar diferentes ângulos, diferentes possibilidades. Isso é normal num trabalho desse port, porque o cliente quer explorar, e você também, como artista, quer explorar a dinâmica das posições, o que vai encaixar melhor, no caso, na cena, e que ficar também com uma dinâmica legal na imagem, e também passar a mensagem que o cliente quer passar. Aqui tem alguns shots que eles fizeram da produção, foi basicamente o cara segurando o bastão e o barco, que foi fotografado num estúdio. Eles tiveram que simular essa luz do sol, que eles colocaram na imagem deles. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Beleza? Vou começar aqui, vou deixar sem som, tá? Aqui você começa com o sketch, ele tá meio que reconstruindo a imagem, você vê que aqui ele tem um sketch inicial, ele tinha mais ou menos uma ideia de o que ele ia fazer, mas ainda, como é um sketch, às vezes você tem que encaixar melhor na cena, tudo depende de como vai ser o andamento, só procura de imagens, enfim, tem bastante coisa que pode mudar, mas vocês vão perceber que do começo ao fim, a ideia principal já tava aqui. Agora vamos dar uma olhadinha no vídeo, ele começa aqui desconstruindo, mostrando que ele começou pela água, começou pela água, aí ele coloca uma vegetação de fundo, já começa a compor o fundo, vocês vão perceber que eles mudam algumas coisas, que foi mais ou menos a evolução do projeto, até chegar em certo ponto. legal, 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 essa fumacinha, bacana, fizeram máscara, colocaram a parte de, que vai ser 3D aqui, isso provavelmente vai ser substituído por foto, eles continuam, faz os efeitos das águas, da água quando o crocodilo tá saindo, aqui eles já perceberam, vocês perceberam que eles já tiveram que deixar a cena um pouco mais wide, um pouco mais larga, porque eles perceberam que ia ficar meio, ia ficar muita coisa ali no mesmo lugar, então eles quiseram dar um respiro maior, e dessa forma eles ampliaram um pouco mais, ah, olha que legal, lembra que eu falei do sol, que ele já tem um solzinho aqui, e ó, ele usa aqui pra simular, porque basicamente ele tem que seguir essa direção, e pra trazer um pouco mais de realismo, mas o que eu achei muito legal também, que eu tinha visto nesse vídeo, olha que massa, eles fizeram a luz entrando do lado aqui também, isso fica bem legal, bem legal, beleza, aqui o cara com a mesma luz, aqui eles já vão pro final da cena, colocaram um som um pouco mais forte, e aqui é a cena final, beleza, bom, eu puxei essa aqui do site deles, e esse é um crop diferente, acho que essa é a imagem inteira que eles entregaram, e agora eu quero conversar com vocês de alguns pontos, que eu acho legal, e alguns pontos que eu acho que eles poderiam ter feito de uma outra forma, lembrando que não estou aqui pra denegrir o trabalho de ninguém, eu sou fã desses caras, desde que eu comecei a trabalhar, a intenção do canal aqui não é falar mal do trabalho de ninguém, é basicamente reagir, que é o react, que é olhar com olhos, com um olhar que ainda não viu isso, que eu chamo de fresh eyes, que é um olhar mais fresh ali, e galera, tudo que eu vou falar aqui, não quer dizer que o trabalho está mal feito, não quer dizer nada, é só uma outra opinião de outra pessoa, e eu vou analisar com vocês, pra tentar passar um pouquinho de conhecimento, então a primeira coisa que eu olhei aqui, quando eu bati um olho nessa cena, eu percebi alguns pontinhos, que eu marquei aqui com sete números, vamos lá, o primeiro ponto que eu olhei, foi quando eu deixei a imagem preto e branco, eu percebi que o bastão que o cara estava segurando aqui, estava muito mais escuro, que qualquer coisa na cena, e eu achei, e eu achei que isso poderia ser corrigido, se eu olhar aqui ele está quase preto, então eu acho que você poderia trazer um pouquinho de tom nele, sabe, só pra ficar um pouquinho mais com o aspecto dessa madeira aqui, não tão claro, e é isso pra essa aí, agora no outro, no número dois, se a gente voltar no vídeo, tem uma parte do vídeo que mostra, acho que é a primeira opção que eles fizeram, com a água saindo do bastão, que eu achei que tinha ficado linda, tinha ficado super realista, e no final eles optaram por usar uma outra água saindo, você vai olhar agora, aqui ó, essa estava demais, ficou muito legal, se você comparar essa com essa aqui, ela fica meio murchinha, sabe, não está, não dá um aspecto de desespero, porque, por exemplo, você olha o jacaré aqui na cena, o cara vai morrer, o cara vai morrer, e o jacaré vem com todo esse movimento de água e tudo mais, e eu acho que se a água tivesse sido feita desse jeito, teria ficado um pouco mais natural, então beleza, esse é o ponto 2, você percebe que ela ficou meio caidinha aqui, mas cara, eu acho que isso às vezes pode ser coisa de cliente, então, eu não sei, mas, terceiro ponto, eu achei que essa partezinha aqui, que foi fotografada, que foi fotografada no estúdio, poderia ficar um pouquinho mais escura, essa parte aqui eu amei, porque eu achei legal a luz entrando, e tem água, a água reflete, então, fica bem legal, ficou bem encaixado aqui, tudo certinho, fizeram um trabalho super legal, eu só achei que poderia ficar um pouquinho mais escuro, por quê? Porque, quando eu olho para essa parte aqui dentro, do barco, que também não está pegando a luz direta, essa luz ainda está rebatendo aqui, e voltando aqui, beleza, então, eu acho que essa parte aqui, teria que ficar nesse tom, ou pelo menos perto, porque não teria como ela estar tão, tão iluminada assim, e é ajuste bobo galera, porque você tem o sol, por exemplo, você tem, esse sol explodindo aqui, você vê que quando eles começaram a cena, no, ó, esse era o sol real da cena, então, você percebe que eles intensificaram, um pouco, mas se você olhar, os acids que eles estavam usando aqui, ó, o sol era mais suave, porque você percebe, na água, não tem reação, muito forte, do sol na água, e isso, isso me causa um certo estranhamento, porque não tem como você ter um sol, tão forte assim, e você não tem quase nenhum highlight na água, ou pelo menos a água não esclarece tanto, isso me deixou um pouco confuso, mas de novo também pode ser coisa de cliente, tudo mais, número 5, é, eu achei estranho, o jacaré, não tá olhando, pro cara, ou pelo menos olhando onde ele fosse, você vê aqui, o jacaré tá meio que olhando de lado, assim, ó, e aí, eu como curioso que sou, fui fazer uma pesquisa, de jacarés atacando, e como que, pra ter, pra não falar besteira, né, pra eu dar uma olhada, e ver geralmente como que é o comportamento, da água, como que é o comportamento, do jacaré em si, e vocês percebem que eles fizeram um trabalho bem legal aqui, nesse caso, eles fizeram um movimento, como se o jacaré tivesse, ele meio que ricocheteia, pra cá, e vem, né, então ele faz esse splash, esse splash aqui é legal também, fizeram um trabalho legal, de integração, na minha opinião, eu acho que daria pra, dramatizar um pouquinho mais essa água, pelo menos aqui, assim, um pouquinho mais, um pouquinho mais, porque, você percebe que quando o jacaré ataca, ele faz bastante movimento, ah, não, se olhar aqui, acho que tá legal, eu acho que o lance do olho que pegou pra mim, porque, eu acho que o jacaré, deveria estar olhando pro cara, se ele é, se ele tá representando esse câncer, né, esse, esse mal que vai acontecer a pessoa, ficaria mais legal, e, vamos ver aqui, ah, no último tem um lugar aqui, que tem um pouco de azul no céu, que ficou meio, mas isso é fácil de corrigir, daria pra, só colocar um color aqui, ou um hue saturation, e arrumar, mas eu achei esse trabalho muito legal, e, de novo, galera, a gente tá comentando do trabalho aqui, mas a gente não tem ideia de como foi a produção, e tudo mais, então, a gente só tá dando um, outro olhar, pra isso, e vendo, por exemplo, se eu pegasse um trabalho desse, hoje em dia, como que eu faria isso, o que eu mexeria, eu sempre tento não mudar completamente o job, tento sempre ver como se eu fosse um supervisor, se eu fosse um supervisor desse trabalho, e a gente tivesse, a gente não pudesse mudar o trabalho, o que que eu posso melhorar, entendeu? Não vou chegar e falar assim, eu tinha que refazer isso, refazer isso, porque, eu posso muito bem falar isso, mas isso não tem, não faz sentido pra gente, a gente tá analisando, e, na maioria dos trabalhos que a gente faz, a gente não tem como sair do trabalho, a gente tem que resolver o trabalho, então, essa é a ideia aqui, tá? Taylor James, I love you, you guys are the best. Bom, agora eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz de sugestão, porque, o que mais pegou pra mim aqui, foi o número 7, porque, como eu expliquei, quando a gente tava vendo o vídeo, você via que a luz que tinha, ó, vamos voltar aqui pra vocês verem, ó, tudo que ele colocou aqui, não tem uma luz direta muito forte, certo? tá um pouquinho mais claro aqui, mas é suave, não tem nada, ó, vamos fazer, segundo por segundo aqui, ó, beleza, ele vai, ó, aí ele coloca ali, agora ele vai acender, aqui, assim, já, pra mim, na minha opinião, já estaria muito forte, eu deixaria isso um pouco mais, com um pouco mais de tom, e menos esbranquiçado, porque o resto da cena inteira, já, conversava assim, esse highlight aqui, tá um pouco mais forte e tal, mas eu acho que daria pra corrigir na pós, porque o que você quer como fotógrafo, no caso desse, é marcar o highlight, marcar não tão forte, não tão fraco, mas marcar de um jeito, pra que você possa alterar, você pode intensificar, ou você pode diminuir, ele, mas ele precisa estar marcado, senão vai ficar ilustrado, e às vezes não pode ficar tão realista, e como você já está no estúdio, já está ali, como vocês viram que no, eles falam que eles fizeram várias opções por cliente, e tudo mais, então eu acredito que eles já tinham esse, esse, esses, raf, ou pelo menos é uma ideia, do direcionamento da luz na cena, pra eles poderem fazer essas fotos, então, aí no final, você vê que ele, aí ó, aqui ele já acendeu, bom, o sol, então agora a gente volta pra cá, e nessa que eu peguei aqui, ele está ainda mais forte, essa foi a única coisa que eu achei que ficou um pouco fora, mas também eu acho que pode ser coisa de cliente, eu não posso, não tenho, não tenho informação suficiente pra falar o que rolou, agora eu vou falar assim, se eu fosse finalizar essa imagem, o que que eu faria, por exemplo, agora eu vou ligar os meus ajustes aqui, o que que eu fiz aqui, eu deixei mais escuro, aqui ó, se você olhar o barco, deixei um pouquinho mais escuro, não muito, lembra que eu falei que não precisava de muito, ainda mantive essa parte aqui, que está super legal, a luz entrando aqui, ficou super legal, eu coloquei um tonzinho, no bastão, você pode ver que antes estava, mais preto, e agora está um pouquinho mais, tem um pouquinho de tom ali, eu mudei isso atrás do cara aqui, porque esse highlight estava me chamando muita atenção, quando eu estava de longe, então com esse ajuste, ele fica um pouquinho, ele fica, ele se perde, eu meio que matei ele ali, mas, ele, me facilita a leitura do observador, eu acho que desse jeito ali, estava um pouquinho claro demais, coisa boba né galera, mas, e outra coisa que eu fiz, aqui, foi, vou tirar aqui os ajustes, aqui os ajustes, deixar preto, foi fazer o bastão, aí eu coloquei uma, um gradiente aqui, acendendo um pouquinho, colocando um pouquinho mais de vermelho, depois eu fiz uma máscara, de luminosidade, e eu separei ela, para ficar nessa área, porque por exemplo, eu estava olhando aqui, no sol, e falei assim, pô, se esse sol, está tão forte, aqui, ele vai acender água, não tem como, ele não acender água, a não ser que o sol, não esteja pegando, mas pelo ângulo, que está aqui, ele vai, ele vai atingir a água, e ele tem que acender a água, então eu fiz um ajuste, para dar, para deixar um pouco, um pouco mais, e a água, também está refletindo o céu, então, e eu acho que nesse caso, melhorou, porque, encaixou a luz, um pouco mais, sinceramente, se eu pudesse ter tirado, essa parte aqui, eu tiraria, porque eu gostei, da luz, sendo um pouco mais, sunset, e, bem fraquinha, bem suave, mas eu achei, que eu precisava fazer, essa alteração, para encaixar, melhor na cena, então agora, vamos fazer um comparativo, aqui, esse foi o antes, e esse foi o depois, vê que a cena, fica um pouco mais amarelada, de novo, por causa da intensidade do sol, eu fiz a sugestão, já tinha um pouquinho, vocês veem que eu não mudei, tanto, tentei não mexer, muito, aí eu dei uma matadinha, no sol, aqui, porcamente, não fiz isso com, com tempo, nem nada, e eu joguei um pouco mais, de haze, aqui, bem suave, que você pode notar, que ali, antes já estava escuro, porque eu acredito, que quando você tem, uma, uma umidade, uma, uma névoa, passando no rio, assim, ela não se dissipa, facilmente, e eu acredito, que ela correria, em volta, dessa cena, e eu acho legal, que ajuda, ajuda a deixar, as partes um pouco, mais distantes, só um pouquinho, vocês percebem, que o que eu fiz aqui, não mudou nada, não mudou nada, drasticamente, mas quando você olha aqui, vamos supor, o valor da água, daqui, faz mais sentido, para mim, beleza, bom, acho que é isso galera, hoje a gente, fez outra análise, do trabalho, do Taylor James, um estúdio, que eu sou fã, zaço, e, queria trazer, um pouco mais, um pouco mais, para vocês, como que eles abordam, os possíveis, desafios, que eles tiveram, e tudo mais, espero que vocês tenham gostado, e semana que vem, a gente volta, com mais vídeos, dessa vez, eu vou pegar, algum outro estúdio, que eu já peguei, dois do Taylor James, não quero ficar, pegando muito, trampo dos caras também, quero dar uma mudada, mas esse era outro, que eu tinha visto, que eu tinha achado, super legal, e lembre que esse, a intenção do nosso canal, é passar conhecimento, analisar o trabalho dos outros, nunca denegrir, o trabalho dos outros, e só analisando, com, com, com um olhar diferente, desculpa, às vezes eu me confundo, com inglês e português, é complicado, mas é isso galera, espero que vocês tenham curtido, compartilhe com seus amigos, siga a gente no YouTube, que a gente vai estar, dropando conteúdo, sempre, então, se você não assinar, o nosso canal, você vai estar perdendo, muita coisa, e é tudo de graça, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê, na semana que vem. e aí, Obrigado.